Fala aí meu bruxo, como é que você tá? Você tá bem? Em mais um vídeo do nosso magnífico Quadro Fix, eu vou apresentar pra você maneiras de corrigir o System Error O erro de sistema do famoso LOLzinho da massa, tá? Então segura no mouse e presta atenção que isso aqui não vai ser mais rápido que o seu like Então deixa o like aí por favor, tá? Porque eu não sei se vocês perceberam, eu troquei o microfone E ele só vai ser pago se vocês deixarem o like Sincero, ajuda a pagar Então por favor, me deixa o like A primeira maneira possível de corrigir esse problema é alterando os arquivos locais Então você vai na área de trabalho e com o botão direito, tu clica em cima do executável do LOL E vai em abrir o local do arquivo Dessa forma, você vai ser redirecionado pra pasta Riot Client Mas o que a gente quer é a Riot Games Então tu clica na setinha na parte de cima do explorador de arquivos Você vai ser redirecionado pra pasta anterior Que é a que a gente quer E logo em seguida tu clica na pasta League of Legends Assim que você entrar nessa pasta, você vai segurar a Ctrl e clica em Configs e depois em Logs Para selecionar as duas pastas E aí é só apagar essas duas pastas Isso que você fez vai forçar uma atualização do seu jogo Mas se mesmo assim não resolver o seu problema Você tenta o segundo método A segunda maneira é com o modo de compatibilidade do Windows E funciona da seguinte forma Tu clica com o botão direito no ícone do jogo Vai em Propriedades e depois clica em Compatibilidade Você então marca a caixinha Executar como Administrador Caso ela ainda não esteja marcada, claro Logo em seguida, tu também habilita a caixinha Executar esse programa em modo de compatibilidade Dessa forma, você pode definir o Windows 8.1 ou outro qualquer Como se fosse um emulador pro seu jogo Geralmente no Windows 10 Esse erro pode acontecer pra alguma atualização do próprio LoL ou do Windows mesmo Então se você colocar pra alguma versão anterior Até mesmo do próprio Windows 10 Pode funcionar, tá? Então é uma dica aí pra vocês A terceira maneira não é voltada exatamente pro LoL E sim pro sistema de vocês Como tá bem explicado nesse erro Ele é um erro de sistema E você pode resolver ele vendo se tem alguma atualização do sistema disponível Só deixando um adendo aqui A maior parte das pessoas que estão com esse problema Tem o Windows 7 instalado aí no PC E isso pode causar problemas de compatibilidade, tá? Nesses casos de pessoas com Windows 7 Quando eu digo pra atualizar Eu tô realmente dizendo pra mudar pro Windows 8.1 ou até mesmo pro 10 Que até é mais recomendado, tá? Já que o Windows 7 não tem mais atualizações faz um tempinho E eu até mesmo recomendo você ir direto pro 10, tá? Já que o 10 é o mais recente e tal E também porque o Windows 8 flopou, né? Então vai pro 10 logo Não passa de dor de cabeça com o Windows 8 não E seja feliz De todo modo Essas foram as três possíveis maneiras de corrigir esse problema Se esse erro ainda estiver te perseguindo Deixa um comentário aqui embaixo Que a comunidade do canal vai te ajudar nessa, tá? Assim a gente cria um ambiente bem top Respondendo as dúvidas da maior parte das pessoas Então tipo Se você tem uma dúvida ou qualquer coisa do tipo Pode deixar aqui embaixo, tá? Porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas E finalizando o vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever e comentar aqui embaixo Se esse vídeo foi ou não útil pra você Ou qual desses métodos que eu apresentei funcionou no seu caso Até mais meus bruxos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho